Exatamente, pô. Então, assim, a gente realmente tem que ter cuidado com tudo. Falar tudo o que pensa pode ferir muita gente, cara. Eu mesmo, na minha rede social, por exemplo, eu não falo de nada a não ser o trabalho. É, trabalho. É uma opinião minha, é um posicionamento meu. Por quê? Porque tem certas opiniões que não convém eu colocar ali, vai tirar o foco do trabalho, né? Enfim. É, mas as entrevistas são que eu gosto. Quando tem o Rogerinho, eu adoro. Quando tem a revelação, eu gosto. É, não, o Rogerinho foi um dos que chegou e falou mesmo. Então, mas assim, eu falo no revelação, é um grupo que eu tenho muita gratidão, aproveitando o ensejo. Tu viu como eles são, né? O Rogerinho e o Sigês. Adriano, você pode contar com a revelação por seu audiovisual, só você falar a hora e a roupa. Eu tenho muita gratidão pela revelação, porque foi quando eu era do Brincando de Samba, eles foram muita referência pra nós. Tenho muita gratidão pelo molejo, que foi, eles foram uma referência muito grande pra nós. Quando eu falo revelação, eu incluo Xande, tá? Porque, né? Pra mim, não tem Xande de revelação. Quando eu falo instituição de revelação, o Xande tá incluído nela ali, pra mim. Porque eles sabem disso que eu vivi, né? Fiquei triste que o Pericles não vai poder participar do meu DVD agora. Mas ele também foi muito caráter. Isso que eu acho maneiro. Outra coisa que é importante. Aviso os artistas. Não dá. Adri, tô muito corrido, vou gravar agora um audiovisual. Ele vai gravar um audiovisual lá em Recife, que é o Pagode do Pericão. Sim, sim. Mas não vão faltar oportunidade pra gente fazer. Foi muito generoso, porque eu sou amigo deles há muitos anos, né? Eles conhecem a minha luta há muitos anos. Mumuzinho, também, que é meu irmãozão de muitos anos. Temos histórias lindas juntos. Tem uns artistas assim, cara, que tu não pode esquecer, né? Eu deixo como registro, porque... Nossa, vou ficar aqui até amanhã. Sorriso Maroto. Já tive uma briga com o Fred. Com o Fred do Sorriso? Foi uma coisa assim, né? Alguma coisa que eu tinha falado, escrito na época de... O Twitter ainda tava... Sim. Ainda tava entrando em moda. E aí, aquela música Mata Papai Deles, ai, ai, ai. E aí tinha do Michel Teló, que se eu não me engano, tinha uma... Ah, sim, que era... Que eu não vou lembrar, sim. Que tinha um termo parecido, né? É, alguma coisa parecida. E o compositor da música, que é o... Caramba, o Nico Andrade, que é meu amigo de muitos anos. E eu amo o Nico, que a gente é muito amigo mesmo de muitos anos. Antes dele despontar como autor. Então, eu escrevi, eu acho, alguma coisa. Alguma menção de uma canção com a outra. Sim. Entendeu? Sim. E o Fred, eu não sei se ele interpretou que eu critiquei a deles, porque... Sei lá, sabe? Querer comparar. Rolou uma... É, rola um estresse no hotel, mas nós nos entendemos. Porque eles são maravilhosos, né? Os dois e os marotos, todos eles, muito educados. O Bruno, você vê, um gentleman. E aí, a gente se resolveu lá, eles falam pelo telefone. Falei, pô, mas se eu falei alguma coisa que magoou, me desculpa e tal. Ah, não, tudo certo. Mas tivemos um impasse. Que eles sempre tiveram muito... O Fred, eles sempre tiveram muito carinho comigo. Abriram muitos shows do Brincando de Samba. Hoje, vê eles número um assim, a gente fala, poxa, era pra ter sido o contrário. Brincando de Samba abriu os shows de sonhos marotos. E é um grupo que a gente respeita, né? Por onde chegou, né? Que eu vi o começo da carreira deles, eles também é minha. Mas sou muito grato a todos eles ali também. Nossa, muita gente. No caso do Périco, que você falou, você convidou ele, então. Aí ele prontamente informou que não é possível, né? É, mas o que é legal, cara, o que eu só falo. Quando tem... Não tem papinho. Sim. Não tem enrolação, não tem set. Tem artistas que eu me considero amigo há anos. Anos de amizade. Não é possível que você não faça uma amizade. Eu sempre fiz amigos na música, cara. E repito. Conquistei muita coisa na música, né? A palavra é conquistar. Mas eu me mantive por muitas vezes por conta das amizades que eu construí na música. Porque a amizade, no momento que você tá passando dificuldade, se tu for um cara mau caráter, eles vão te pisar e você só vai se afundar mais. E se você for um cara do bem, eles vão te levantar de novo. Então, por isso que eu gosto do papo reto. Péricles é papo reto. Tem caráter. Foi generoso. Não deu pra gravar. Não porque ele não quis. Pelo contrário. Dri, tô muito corrido agora. Tô com DVD, mas agora ele sabe que eu tinha data. Eu tô corrido. Não tem como eu... Não vão faltar oportunidade. Pô, meu sonho era gravar com o Péricles. Ele gravou músicas minhas. E não vão faltar oportunidade. E se não der, não deu. Mas o Péricles é pela arte. Olha quantos artistas ele ajudou. Olha a importância do Péricles pra uma nova geração até hoje. Não digo nem por tudo que ele fez. Eu gravei um projeto junto com ele, produzido pelo Rio do Hora. Eu, você e o samba. Onde estava eu, Maria Rita, Zeca e Martim da Vila. Olha os feras. E eu era o artista mais novo ali. A Ana Clara também estava comigo, né? Que a gente estava revelando ali. A Ana Clara querida. A Tereza Cristina. E o Péricles gravou esse projeto junto comigo. Então, quer dizer... E o Péricles é pela arte. Gravou com o Vitinho. Olha a contribuição que ele teve na carreira do Vitinho. Gravou com bom gosto. E é entre tantos e tantos outros. Muito generoso. Péricles é muito generoso. Que coração gigante, cara. Que coração gigante. Eu era amigo do Tiago primeiro que ele. Fui amigo do Tiaguinho primeiro. É, muita história. Nossa. É, a galera tem que... O Tiaguinho tem muito. Saber... Entender que nem sempre dá, né? Até porque ele também tem a carreira dele, né? É, mas não foi o dar de não querer, não. Foi o dar de... Isso acontece. Como revelação, Andreno, toma contigo. Vambora. Tem umas mimizadas aí que o nego faz. Ah, quer botar a culpa? Não, que a minha gravadora... Não existe isso. Não existe. Não tem. O artista, quando ele quer gravar com alguém, ele vai gravar. As gravadoras podem nem se gostar. O artista, quando ele quer gravar, pela arte, em contribuir com o produto, ele não tem que só pensar em números, cara. Gente, eu repito. Não é só pelo número. Se eu tô num posicionamento de carreira muito bom, eu tenho que ajudar. Eu tenho que contribuir com novos artistas, cara. Não é possível que é só número, é só querer, é só ganhar. Não é possível que é só ganhar. Não é possível. Eu não tô deixando um legado só ganhando. Ninguém deixa um legado só ganhando. Tô certo ou tô errado? Tá certo. Você não deixa um legado só ganhando. Você deixa um legado dividindo com as pessoas. Quis dizer nesse sentido, né? Sim. Caramba, contribuindo, cara. Trazendo novos produtos, ajudando. E repito de novo, outra coisa que... Posso ser polêmico aqui. Independente de escritório. Isso também é muito importante. Também é mérito Também é mérito Explodir um artista com investimento. Que as pessoas acham que não é. Pô, mas o fulano tem empresário X. Mas o fulano não. Mas é mérito investir no que deu certo. Sim. Isso é uma coisa muito importante dizer. Não, mas eu, Adriano Ribeiro, fui criado nas ruas. Ninguém nunca botou, não sei o quê. Então só é mérito porque você sofreu sem um real. Esse cara tem que ter noção de que você pegar o seu dinheiro na cabeça de um investidor e fazer uma aposta e essa aposta dar certo, isso é mérito, cara. Você acreditou num talento.